Verão E os sentimentos Banhando ruínas e monumentos Oh Zeus, Oh Zeus, inventa outros seres Sem crucificar o homem Deixando Pouar livre seus cabelos Amar fogos e troianas Índios e sul-africanas Pretos e falsas baianas, bichos e bichas montanas Cartas e gotas de chuva Só me levará o vento, mesmo assim pro infinito Sem essas de ordens e mitos, bandeiras e ritos, discursos e falsas Tantas e buenas! Tantas e buenas! Tantas e buenas! Verão, no reino da nova extensão Será as águas desse rio Talhado, no leito dos sentimentos Banhando, ruindo assim, morrendo Oh Zeus, inventa outro ser Sem crucificar o homem Deixando, com a vida e seus cabelos Amar loucos e troianas Vintos e sul-africanas Redes e falsas baianas Bichos e bichas mundanas Catas e gotas de chuva Verão, no reino da nova extensão Serei pedra do caminho Só me levará o vento Mesmo assim pro infinito Sem estas, jovens e mitos Bandeiras e ricos Discursos e falsas promessas Tão, com o reino da nova extensão E depois deiderläutes e fermetores Sim, com o reino da nova extensão As spillas, salvas e ходas E depois deiderläutes e tivesse Tão, com o reino da nova extensão Tem choque ramo de cantidades A bruxa multa e discussion O reino da nova extensão E depois deiderläutes e ricos Pode levarão de canto Amém. Amém.